E aí pessoal do canal, vamos pra mais um vídeo aí tocando de ouvido na igreja Dessa vez eu tava com um contrabaixo lá de 5 cordas Vocês vão ver ali eu tirando as músicas, ajudando os amigos ali Foi benção demais, foi um culto top, um culto da ceia Foi maravilhoso, que Deus abençoe a sua vida Se você quiser saber como são minhas aulas, tem um link na descrição E no comentário fixado, se você quiser desbloquear seu ouvido musical Depois desse vídeo você corre lá, tá no comentário fixado aí embaixo ou na descrição Tamo junto, assiste esse vídeo até o final que tá top Muito obrigado a cada pessoa que tá se inscrevendo, já deixe seu like E deixe seu comentário aí se você tá gostando dessa série tocando de ouvido na igreja Vamos pra cima Pessoal, vamos pra cima Pessoal, vamos pra cima O meu nome é Jesus que amar Pois eu creio na promessa e em Deus a Pai o fim Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Amém. 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 Amém.